Uma missa celebrada pelo padre Ribamar da paróquia de São Benedito lembrou o dia de São Sebastião, celebrado em 20 de janeiro. São Sebastião, soldado romano, naquela época, a norma era prender os cristãos, matar os cristãos, e a partir dele ficou uma máxima obedecer antes a Cristo do que ao homem. E assim ele poupou muitas vidas. Quando foi descoberto, ele foi masterizado, foi morto. São Sebastião foi um soldado romano que atuava sempre em defesa dos cristãos que eram presos. Nascido em Narbona, na França, em 256 d.C., São Sebastião chegou a capitão da primeira guarda pretoriana, a quem diga que ele serviu a dois exércitos, o de Roma e o de Cristo. Ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército, o imperador romano Maximiliano ordenou que o matassem a flechadas. São Sebastião foi amarrado em um poste no estado de Paladino e ferido, deixaram que ele sangrasse até morrer. A missa em honra a São Sebastião foi transmitida ao vivo pela TV Guanaré e redes sociais. Alguns devotos de São Sebastião compareceram pessoalmente à celebração. Foi o caso de Sebastião dos Santos, de 68 anos, que aniversaria no Dia do Santo. Este ano, ele completaria também 56 anos de participação na festividade do mastro de São Sebastião. Para mim, é uma grande importância, porque eu sou devoto, ia fazer 56 anos, no dia 10, de carregar o mastro. Já este ano não teve, mas graças a Deus nós queremos é ter saúde para todo mundo, que Deus é de nos ajudar, que nós vamos para o ano, nós tivermos com vida e saúde, nós estaremos lá no Iamum, para nós participar do mastro de São Sebastião. Então, vamos lá.